Música Siga em frente, você pode ir a mim Use a força que está dentro de você Seja existente, nesse sonho ser alguém Deus já te fez capaz de se surpreender E se via tiraram pedras, desde desejando o mal Use essas pedras pra subir mais um tegrão Faça do vento suas forças e pense sempre em vencer E acredite, não desista de viver Não desista de viver O amanhã está te esperando Não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver O amanhã está te esperando Não desista de viver Faça do vento suas forças Não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver O amanhã está te esperando Não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver Não desista de viver